Apararam a estátua! Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Andresa. Oi, aqui é a Pro Fátima, tudo bem galera? E aqui é a professora Karina. Vamos dançar a música da estátua? Ninguém pode se mexer, estátua! Um braço pra cima, um braço pra frente, só duas pernas, um para trás. Agora ninguém pode se mexer, estátua! Rodando, rodando, braços esticados, não pode parar, continue rodando. Quero saber quem é que consegue ficar parado, estátua! Uma cabeça, uma cintura, um pé na frente, um pouco atrás. Agora ninguém pode se mexer, estátua! Mexendo a cabeça, mexendo as mãos, faz um shake-shake até o chão. Quero saber quem é que consegue ficar parado. A gente vai ter que rodar! Roda, roda, nunca! Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Tchau! Tchau!